Ouça com bastante atenção esse comentário muito sábio da Rita Von Rudd. Por exemplo, o bandido bom é o bandido morto. E aí a gente precisa contar. Olha, o filho do Ike Batista, o Thor Batista, dirigindo um carro sem documento, acima do limite da velocidade, sob o efeito de entorpecentes, atropelou, não prestou socorro, um homem preto, pobre e periférico. O filho do Ike Batista foi preso? Não. O que teria acontecido se um homem preto, pobre e periférico, tivesse matado o filho do maquinata do petróleo carioca? O discurso do crime, da lei, do culpado, do criminoso, do inocente, é também uma disputa material numa sociedade. E por isso que punitivismo penal só alimenta a direita. Lutar por mais criminalização, mais polícia, mais julgamento. Porque o crime é uma categoria social. E aí só pra contar pra vocês, o Thor Batista foi inocentado em segunda instância por dois dos três magistrados que analisaram o caso dele. Depois de atropelar e matar o Wanderson Pereira dos Santos na periferia do Rio. E aí, o que você me diz? Concorda ou discorda? Eu, depois dessas palavras, não tenho mais nada a acrescentar, senão dizer eu concordo plenamente.